Amigo, mais uma vez falando sobre o WhatsApp, mais uma vez falando sobre a política de privacidade em Porto de Janeiro. A coisa anda meio obscura por lá. Mas, nós do canal do Mário Massini, que nós somos o criador de conteúdo digital, iremos explicar detalhadamente tudo. Primeiro, porque o WhatsApp vai dançar para o Ministério Público de São Paulo. Mas vamos relembrar desde janeiro. Em janeiro de 2021, o WhatsApp mandou o termo verde. Ele nos obrigou a aceitar uma política de privacidade na qual nenhum de nós concordarmos. Houve uma grande confusão, muita gente foi para o Telegram, muita gente dizendo que é possível, muita gente que não ia aceitar o WhatsApp. Nisso, acendeu a luz vermelha na terra do mundo verde. Então, eles falaram, bom, não vai dar certo, vamos recuar, vamos levantar aí um sinal de alerta, um sinal amarelo e vamos fazer o seguinte. Vamos jogar isso para 15 de maio. Depois de 15 de maio, a gente resolve. Chegou 15 de maio e ele dançou. O WhatsApp vai dançar para o Ministério Público de São Paulo, que não está aceitando nada disso. Não está gostando nada da atitude do mundo verde. Então, vamos ver detalhadamente o que o WhatsApp está sofrendo de sanções do Ministério Público de São Paulo, de acordo com a divulgação no dia de hoje. A ponte é do site TecMundo, o seu endereço é tecmundo.com.br, que é o site que sempre traz essas informações de primeira mão. E vamos ao título. Ou seja, o Ministério Público bateu o martelo e continuou. Não, vocês não vão poder botar essa política de privacidade no Brasil. Então, vamos ao que o Ministério Público de São Paulo disse. O Ministério Público de São Paulo, o MPSP, reiterou o pedido para que o WhatsApp suspenda a nova política de privacidade do aplicativo. Caso o Facebook proprietário do mensageiro não acate a medida imediatamente, serão aplicadas multas de R$ 100 mil por dia até que seja tomada uma nova decisão judicial. Então, vai caber recurso, como já diz aqui, uma nova decisão judicial. Mas, a princípio, o WhatsApp tem que acatar de não colocar a nova política imposta no Brasil e nem de cortar as pessoas que não aceitarem a sua política. O parecer, como uma ação civil pública em nome do Instituto Brasileiro de Defesa e Proteção de Dados Pessoais, cumpria-se a segurança de informação, abre parênteses, sigilo, foi assinado pelo procurador Luiz Antônio de Souza. No documento, ele afirma que a nova política pode trazer, abre aspas, danos de difícil reparação ao autuário do WhatsApp. Fecha a arte. Também não é isso. Eu, Mário, não acho isso tudo, mas cabe ao WhatsApp respeitar as leis nacionais. Ele está no Brasil, ele tem que respeitar as leis brasileiras. Ele não pode chegar aqui e passar por cima das nossas leis. Então, ele vai ter que se enquadrar. Estou a favor nesse ponto do Ministério Público, apesar de essa política toda, eu volto a falar, não é nada demais. Você que vem me acompanhando no canal. Você já viu que em janeiro eu fiz um vídeo, logo que saiu isso. Depois eu fiz o segundo vídeo dizendo que ele tinha recuado. Depois eu fiz o terceiro vídeo explicando detalhadamente o que era. E agora, em maio, eu tinha feito outro vídeo dizendo o que acontecesse se você não aceitasse. E se você não é inscrito no nosso canal e está me acompanhando hoje, aproveita esse momento, se inscreva agora e ative o sino. Para queira ativar o sino, Mário? Para estar sempre bem informado, como meus inscritos estão. Vamos continuar lendo. Em maio, a entidade já havia entrado com ação pública contra a empresa. Mas o juiz da 7ª Vara Civil de São Paulo indeferiu a tutela provisória de urgência. O sigilo, que é a sigla daquilo tudo que eu falei, aquele nome imenso do órgão, recorreu à decisão que agora aguarda julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Volto a dar a minha opinião. O juiz da 7ª Vara Civil de São Paulo tem uma visão mais ou menos igual a minha. Não é nada demais. O WhatsApp não vai roubar suas conversas. Suas conversas são criptografadas. A única coisa é que vai usar para fundo comercial. Como você já é usado no Facebook, no Instagram, no YouTube, em qualquer rede social, você é usado normalmente com esse fundo comercial. Vou citar novamente o exemplo do tênis azul. Entrei num site tal para comprar um tênis azul. Não comprei esse tênis. Abra amanhã um outro site sobre um boné rosa. Ele vai me oferecer, quando eu estiver vendo um boné rosa, um tênis azul aqui do lado. Aqui embaixo, ele vai me oferecer um tênis rosa, porque eu gosto de azul e gosto de rosa. E aqui do lado, ele vai me dar um boné azul, porque eu gosto de azul, gosto de boné e gosto de tênis. É essa jogada comercial que acontece. É ofertar produtos. Eu, como falei nos outros vídeos e falo agora, me agrada isso. Economiza eu procurar. Ficar procurando as coisas que eu quero. E ali, normalmente, vende melhores ofertas. Mas vamos continuar com a decisão do juiz, que com justiça não se brinca. Segundo o fundador e presidente do sigilo, Vitor Hugo Pereira Gonçalves, a empresa de Mark Zuckerberg, está descumprindo os artigos 7, 8º, 18º, 19º, 46º, 47º, 48º, 49º da LGPD. Caramba, realmente estão descumprindo muitas leis do Brasil, principalmente da LGPD. Abre aspas. Os pareceres do Ministério Público de São Paulo não só ajudarão na construção do ex-UCL, mas, principalmente, serão um novo marco para a proteção. Necessária e garantida dos direitos dos titulares dados no Brasil. Fecha aspas. Disse o fundador e presidente do sigilo, Vitor Hugo Pereira Gonçalves. E assim, o mundo verde, para mim, dançou. Para mim, o mundo verde vai ter muitas complicações. Vai ter que ir clareando aos poucos e começar a respeitar a lei do nosso país. É aqui que o WhatsApp está. É aqui que ele vai ter que respeitar. Mesmo que eu não concorde com tudo. Acho que podia ser aliviado. E se você ficou comigo até agora nesse vídeo, aguardo você no próximo. Fique com Deus e vamos juntos! Fique com Deus e vamos juntos!